Olá pessoal, estou aqui com Marina Castanhetti, responsável pelo todo o desenvolvimento da área internacional de Reggio Emilia, uma região que é na Itália, uma região que é um ícone da boa educação, principalmente para as crianças pequenas. E tenho o prazer de estar aqui com Marina, de aprender com ela o que faz a diferença em Reggio Emilia e ter o prazer de recebê-la também no Singularidades, aonde nós estamos fazendo uma formação específica sobre o desenvolvimento dos professores segundo a Pedagogia de Reggio Emilia. Eu gostaria de te perguntar por que Reggio Emilia se tornou tão importante em termos de educação? O que faz Reggio Emilia não só famosa, mas eficiente em termos da nova educação? Em Reggio, nós chamamos de adulto competente, um adulto que, quando ele e ela se tornou, ela se tornou com muitas competências. E no nosso projeto, nós colocamos no meio o adulto e, especialmente, o direito dos filhos. Nós trabalhamos na comunidade de Reggio e compartilhamos na nossa escola o projeto com os professores, com os pais. Poder eu perguntar uma pergunta sobre esse campo? Porque eu perguntei a um Partenso de Educação, que é uma instituição aqui no Brasil, que fornece as pessoas que adotam escolas públicas. E nós temos um programa muito bom. Estamos em mais de 190 escolas agora. Mas um dos pilares desse programa é para envolver as famílias e a comunidade nessas escolas. Poder você nos contar um pouco mais sobre como envolver essa comunidade nessas escolas? Nós temos uma organização na nossa escola que tentamos combinar e escolher materiais, atividades, linguagens, onde é possível que cada criança tenta encontrar uma forma de expressão. E nós usamos, nossa estratégia de trabalho é fazer um contexto em um ambiente magnífico físico. É importante que os filhos e os pais ficam ficam em uma forma muito boa e ficam em um ambiente físico. E nós começamos, no começo, o professor tenta entender essa forma de aprendizagem. E nós fazemos notas e fazemos uma forma de observação e uma documentação visual de diferentes atividades e diferentes linguagens com os filhos. E nós compartilhamos a documentação com os pais. É muito importante para nós ter uma forma transparente de comunicação. E com a documentação é possível muito importante. É como uma jornada com os pais, durante a experiência educacional com os filhos. Muito bom. Eu sei que essa documentação é muito importante para você, como um primeiro, para documentar como os filhos aprendem e o que eles aprendem, e também para formar professores. com os professores também. E em todo o mundo, como agora, em São Paulo, nós começamos esse profundo, muito interessante seminário com uma equipe de pessoas que gostam de conhecer nossa forma de trabalhar, nossa forma de falar sobre um filho competente. E a documentação é nossa forma para fazer visível. Eu entendi. E essa documentação tem um frame ou é uma documentação mais gratuita? Nós temos um grande arquivo na nossa documentação. E especialmente nessa forma de fazer o aprendizagem visível, a estratégia. Nós temos um grande arquivo que está viajando todo o mundo. E começamos nos anos 80. E nós coletamos documentação no vídeo, no PowerPoint. E nós estudamos, como em Reggio, com os professores. Nós estudamos aqui, com o professor em São Paulo. E é importante ouvir e entender o nosso projeto, mas na forma de compartilhar. Porque é importante compartilhar em outras culturas, em outros contextos educacionais, o valor e os diferentes temas e as diferentes organizações da nossa experiência. Muito interessante. E como você transporte essa experiência tão rica para outros países? Nós temos muitos projetos em todo o mundo, em países estrangeiros, em outros países, em Nord-America, em Sud-America, em África, em África. E nós temos essa conexão com o NET, mas nós organizamos em Reggio muitos estudos grupos, onde as pessoas tentam entender e trabalhar em uma forma profunda em nosso projeto educacional. Mas quando nós temos reuniões em diferentes países, em todo o mundo, em todo o mundo, é importante para nós compartilhar e fazer uma conexão com o valor universal. Porque o amor, o espírito e a gente deseja melhorar a qualidade de educação com os filhos. diferentes, em diferentes niveis, em diferentes condições sociais. Mas é importante fazer uma conexão com o valor de educação. E com respeito, absolutamente respeito, das diferentes culturas, das diferentes sociedades e contextos. Eu sei que você trabalha com a educação primária, os primeiros seis anos. Mas qual é o papel da tecnologia na educação? Como o projeto de Reggio Emília e a pedagogia de Reggio Emília evoluiu esses 72 anos, desde que você começou? Tecnologia, sim. Tecnologia é uma das ferramentas em nosso curso, em nosso centro infantil e pre-school. E descobrimos o poder das técnicas digitais e da tecnologia diretamente com os filhos. E organizamos um contexto de aprendizagem. Na nossa filosofia, na nossa forma de pensar com os filhos, é importante que o filho seja o protagonista na relação com a tecnologia. É outra língua, é outra ferramenta para descobrir o mundo. Então você está entusiasmado sobre a tenda de educação no mundo? Você acredita que isso vai evoluir? É um desafio forte para nós, sim. Mas nós achamos que é importante acreditar e confiar na potencialidade, a forte e profunda potencialidade do filho. Então, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Nós aprendemos muito essas duas semanas em Singularidades e também esse tempo aqui. Obrigada por essa ótima e muito importante oportunidade para nós na conexão com você aqui em São Paulo. Obrigada. 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 Quero agradecer mais uma vez Marina Castanhete, que esteve aqui com a gente, falando um pouco sobre a pedagogia de Reggio Emília, sobre o curso que ela está fazendo aqui no Singularidades para os nossos professores, dando essa oportunidade da gente desenvolver nossos professores dentro dessa pedagogia que realmente traz qualidade para a educação e que principalmente coloca o aluno no centro do protagonismo da sua vida. Então, muito obrigada Marina. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigada. 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 E aí